Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, tô começando mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Que saudade eu tava de gravar pra vocês Ai gente, que fiquei um tempinho aí né, fora, sumidinha Mas vou conversando com vocês aí, vou explicando tudo que tá acontecendo por aqui E vamos que vamos pra mais um de hoje, vai ter vídeo Recebo muita mensagem no Instagram, mas é muita gente Dai, tô com saudade dos seus vídeos, dai, cadê você, dai, quando você vai pôr vídeo E aqui hoje tem um vídeo, tá bom? Hoje vai ter vídeo pra vocês, hoje eu vou gravar um videozinho aqui E espero que vocês gostem, vamos num lugar muito legal, não se não Hoje eu tenho que gravar, pessoal, tenho que dar um jeito de gravar um vídeo Pra eles acompanharem junto com a gente, né? A gente vai no chá de fralda da Dani, gente, ai, tô muito feliz A gente foi convidado e aí a gente vai ir lá, né? No chá da Sofia Ah, tô muito animada, gente E aí eu vou deixar o linkzinho pro canal da Dani aqui embaixo pra vocês E vocês vão lá conhecer Provavelmente vocês já conhecem todo mundo, né? Mas enfim, mesmo assim eu vou deixar E é isso, resolvi abrir esse vídeo pra vocês Mas agora, por volta de umas 10 horas E a gente tá tentando dar uma organizada nas coisas Antes de sair, organizar um pouco das coisas Porque tudo também não dá Como vocês sabem, pra quem for novo por aqui Eu trabalho CLNT, então o único dia que eu tenho pra organizar minha casa é no final de semana Então a gente sempre tira o final de semana Na semana a gente tenta dar uma ajeitada, dar uma organizada aqui e ali Mas sempre a desorganização maior fica pro final de semana E sério, gente, o domingo pra mim ele é esse aqui, ó Pequenininho Porque eu não dou conta de quase nada Eu coloco na minha cabeça um monte de coisa que eu quero fazer E no final do domingo eu vejo que eu não fiz nem metade de tudo que eu falei que eu ia fazer naquele dia Mas é porque a gente acaba deixando tudo, né? Pro dia que a gente tá em casa E é o dia que a gente quer descansar Então juntas as duas coisas você não consegue dar conta de nada Mas enfim, hoje vai dar certo Vou dar uma ajeitada nas coisas por aqui Já comecei a pôr roupa pra lavar, ó E resolvi ir lá buscar a câmera pra abrir vídeo pra vocês Tô sumida? Tô sumida, gente Mas eu vou... eu não abandonei o canal Não é... sabe? Eu vou voltar Eu só preciso tá resolvendo algumas coisas por aqui primeiro Vocês sabem que eu trabalho? E consome muito Muito do meu tempo Tô procurando a bateria Porque como tem tempo que a gente não grava Tá... Tá bateria baixa Ah, não, achei Carregado E consome muito do meu tempo E também tem o Instagram E aí às vezes eu fico doida tentando dar conta De trabalho, Instagram, YouTube e tudo E aí eu dei um tempo no YouTube e falei Não, eu preciso tirar pelo menos uma coisa da minha cabeça Porque é aquele negócio, né? Eu acumulo tudo e eu não consigo organizar as ideias na minha cabeça E eu começo a ficar doida e a me cobrar Porque eu não tô dando conta Eu preciso dar conta E aí o YouTube eu falei Não, deixa eu respirar um pouco O Instagram é uma coisa mais fácil Inclusive deixar passando na tela pra vocês E o link também tá na descrição O Instagram, tipo assim Eu falei, eu postei Eu mostrei, já vai, sabe? E o YouTube aqui Ele é muito mais cansativo Porque ele tem toda uma edição por trás Tem toda uma condição, sabe? Que a gente tem que tá fazendo Editando Ajeitando pra liberar pra vocês É muito corte Então dá um pouco mais de trabalho Só que assim Tô pensando em algumas coisas aí Que eu tô querendo mudar por aqui Na minha vida, né? E vou contando pra vocês aí No decorrer dos dias Que eu for conseguindo trazer vídeo pra vocês E vocês vão me entender mais Mas é basicamente isso Meu tempo Eu não tô conseguindo realmente Não é porque eu não quero gravar Igual hoje aqui Eu preciso organizar minhas coisas Então se eu não estivesse gravando Eu já estava na correria Mas decidi gravar pra vocês Vamos que vamos Que vai dar certo Vou organizar algumas coisas Um pouquinho antes de sair Aqui na sala Ficam meus bichinhos Que tá muito sujo Porque é marido que organiza E às vezes ele organiza Uma vez na semana E depois no final da semana E aí hoje tá bem sujo E dá um cheirinho ruim, né? Porque é animal Olha lá, nossa coelha mora E se meter A casa dele tá uma sujeira E ó, gente Como é as coisas Ela joga tudo pra fora Vocês podem ver Que os cocôzinhos dela Tá pra fora da casa Mas lá dentro Tá limpo Porque ela limpa Ela joga tudo pra fora Mas é isso Acho que eu consegui explicar Pra vocês Verem um pouquinho Do meu sumiço Da minha correria Então Quer me acompanhar mais de perto Segue lá pelo Instagram Mas eu vou tentar aparecer Por aqui também Vocês me cobram isso muito No Instagram E... Em breve eu vou conseguir Aparecer por aqui Por tempo integral Tá? Prometo Ou por pelo menos Um mês aí Que é o mês das minhas férias Mas... Se tudo der certo No que eu estou planejando Vou conseguir aparecer Por mais tempo Mas é isso Deixa eu conseguir Colocar minha roupa pra bater Dar organizado na minha cozinha Vocês vêm me acompanhando E vamos que vamos Bateria descarregou Mas eu volto e mostro Pra vocês tudo lindo Tá? Ó, daí já tinha começado Na verdade, né? A colocar aqui as roupas Pra bater E aí tem esse pouquinho Só de vasilha pra lavar Porque a Rafa tinha lavado antes Então não tem muito Eu já guardei as que ela lavou Daí vou agilizar aqui, ó E aí depois eu mostro pra vocês Ó, gente Eu tô aqui o maior tempão E só dei conta da pia Falto que a mesa Pra eu organizar, ó Bem ajeitadinha Olha como essa mesa tá suja Isso é coisa de dona Rafaela, tá? Guardar aqui essa margarina Limpar essa mesa Aqui é uma forma que eu lavei Pra levar lá pra minha sogra E esse arroz tava guardadinho Assim no armário, gente, ó E vocês acreditam que Deu uns bichinhos nele? Tem que guardar na vasilha com tampa Já comprei outro E já coloquei na vasilha com tampa Bem tampadinho Mas esse aqui eu vou levar lá pra baixo Pra jogar pras galinhas Porque com bicho eu não vou comer, não Aí aqui a roupa já tá batendo E a pia tá limpa Pelo menos a pia Eu dei conta Fiquei aqui o maior tempão Pra dar conta só da pia Mas eu já lavei Já guardei Já sequei tudo Tô limpinho Agora eu vou limpar a mesa E cuidar desse chão, ó Que tá precisando aspirar E bora aqui, ó Gente, vou limpar a cor Lendo aqui a pia Porque já tá em cima da hora De eu começar a me arrumar E eu não consegui fazer nada Bom, gente Terminei de limpar aqui a mesa Coloquei as cadeiras pra cima Porque o chão tá precisando aspirar O marido tá ali pra dentro Barrendo o quarto da Rafa Aí aqui ficou assim, ó Coloquei o paninho limpo aqui Tá limpinho também E aí agora Eu vou lá pro meu quarto Pra tentar ajeitar ele Deixa ele ajeitar Tem que ainda aspirar aqui a cozinha Ih, tem muita coisa pra fazer E é isso O marido tá ali barrendo Vou mostrar aí Não que ele tá de pijama E... Bora Ai, gente Deixa eu mostrar pra vocês Uma coisa que eu ainda não tinha mostrado Aqui no canal Ai, tem um outro detalhe Também tem outra coisa Que eu tenho que contar pra vocês Que eu tinha contado Só lá no Instagram Botei umas prateleirinhas Aqui no meu quarto Ficou muito bonitinho Vou mostrar pra vocês Ai, teve uma cadeira Que eu comprei também Que eu vou mostrar Que eu não tinha mostrado Aqui no canal ainda Quem me acompanha lá no Instagram Já viu É isso Ó, gente Coloquei essas prateleirinhas Aqui, ó Com os meus produtinhos De cabelo Que no momento Eu estou usando muito Estou amando Que são os produtinhos Da Ibera, né Como vocês Quem me acompanha no Instagram Vê, né Eu mostrando lá Eu mostro muito Os usos dos produtos Os resultados Pra vocês Lá no Instagram O quanto esses produtos São bons Pro nosso cabelo Enfim Aí eu resolvi fazer Esse cantinho aqui, ó Que é o cantinho Que eu mais apareço lá Gravando E aí Como eu fiz Esse cantinho também Eu resolvi comprar Essa cadeira aqui, ó Deixa eu tirar Essas coisinhas Aqui de cima Eu resolvi comprar Essas cadeiras Essa tesoura Tá aqui Porque ontem Eu abri o segundo potinho Do meu tratamento Aqui, ó Das centímetros É... Que é esse tratamento aqui, ó Eu abri esse potinho aqui Que eu comecei Tomar ele ontem Gente, meu cabelo Desenvolveu demais Eu mostrei lá também O desenvolvimento Do meu cabelo Nesse potinho aqui Eu pus uma outra vitamina Como tinha acabado Que o médico me mandou Pra eu tomar Essa daqui eu tomo Depois do almoço E... Né, como o potinho Tava vazio E o outro pote dela Eu deixo no serviço Eu coloquei um pouquinho Aqui pro final de semana, né Domingo, normalmente Eu tô em casa Ou feriado É... Eu tomar Porque o que eu tomo lá Eu tomo pós-almoço Então eu tô lá Aí eu deixei um potinho lá E coloquei as outras No potinho daqui, ó Mas não é a mesma Vocês vão ver É porque uma eu tomo pós-almoço E a outra eu tomo a noite E daí Tô fazendo esse tratamento E também com os fatos ferrosos E, ó Aí esses aqui São os meus produtinhos Que eu amo E daí Eu tava mostrando, né A aleatória A gente já pulou pra lá Comprei também essa cadeira Pra colocar bem ali Naquele cantinho, sabe Pra ficar bem bonitinho E olha que linda, gente Daí eu comprei ela Deixo ela ali Naquele cantinho Que quando eu vou gravar Alguma coisa sentada Ela tá lá Quando eu vou gravar Em pé também E aí eu sempre deixo ali Olha que bonitinha Que ela é E olha que legal Botei as prateleirinhas Pra mim Ainda ganhou espaço Pra botar vocês Nem precisou de tripé Mas Quando eu for mexer no chão Vocês vão conseguir ver Nessa altura, né Mas tem outra prateleirinha Que tá mais baixa Do que essa E Nossa, gente Ficou muito legal Essas prateleirinhas aí, viu Eu amei demais Mas eu dou uma ajeitada Aqui no quarto agora Tem sapato com chão fora Que a gente vai chegando E vai colocando tudo ali Ai, eu falei que eu tenho Mais uma coisa pra contar pra vocês, né Mais uma coisa que aconteceu aí Nesse tempinho Que eu não Estava gravando Não aparecendo Mas até o final do vídeo Eu venho E conto pra vocês E é isso Bora organizar aqui Tchau 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 Gente, aqui meu marido foi varrendo Aqui meu marido foi varrendo pra mim Enquanto eu tava lá Organizando o quarto Então É só vir com um paninho Aqui também ele varreu Aí agora eu vou só vir Passando um paninho Deixando tudo bem limpinho Fata a Alice Escolhendo a roupa Oi, Fá Fata a Alice Escolhendo uma roupa E eu vou passar pano O rodo mágico Aqui no quarto dela Aí ela já foi Coisando também Deixa que eu acho uma roupa Pra você Pode ir Tomar banho Ela já vai tomar banho Pra gente sair E eu vou só passar o paninho Né, Fá Ela acordou agora Olha o mal-mudo Adolescente mal-humorado Beleza, uma sujeira, gente Não olhe Não olhe Adolescente mal-humorada Fala oi pro vídeo do canal Isso daqui é a amora? Ainda bem que é uma blusa velha, né E é isso, gente Vou limpar aqui Achar uma roupa pra gata O papai tá ali barrendo o outro quarto E bora O papai tá ali barrendo o outro E gente, já cheguei aqui no escritório, como vocês podem ver, este móvel aqui veio pra cá também, depois eu vou levantar a câmera, vou mostrar pra vocês bem certinho, mas agora eu vou passar um paninho, deixar bem limpinho, paninho não né, só o móvel, mas que é bem pequenininho, então é bem rapidinho, deixa eu te limpar, e fica joia. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. shampoo né porque na verdade a oleosidade ela só tá no couro cabeludo no comprimento ela não tá então quando o shampoo lava ele vai descendo que vai ressecando as pontas então pré-shampoo ele serve como uma camada protetora eu aprendi a fazer eu tô fazendo muito gente no cabelo desenvolveu muito depois disso o celular do marido escandaloso e é isso eu vou fazer o meu pré-shampoo de todo dia toda lavada toda lavagem eu faço eu tô lavando o cabelo agora dia sim dia não é muito bom gente é muito legal que você use um pré-shampoo específico não é que seja realmente um pré-shampoo que vai proteger o seu cabelo fazer o que tem que fazer né eu tô usando esse aqui da fashion gold simplesmente perfeito e é isso pré-shampoo ok agora é só comer alguma coisa e me arrumar que já tá tarde e é um pouco longe daqui de casa senão também a gente chega muito atrasado o cabelito misericórdia essa tá viva e gente já estamos saindo por aqui fiz uma maquiagem de banho básica ó até que fiquei bonitinha lavei meus cabelos olha isso daqui gente olha esse brilho olha esse cabelo hidratado em poucos minutos fiz o pré-shampoo antes do banho depois entrei para o banho já fiz a lavagem usei o cronograma né que o cronograma deixei ele aberto para eu lembrar acender quando eu voltar porque o cronograma ele é 3 em 1 então ele é uma hidratação em 3 segundos ali no banheiro ele já age no cabelo ó e o cabelo fica super hiper mega hidratado ó olha esse cabelo que maravilha que belezinha super cuidado super hidratado eu estou amando cuidar do meu cabelo gente e agora solto vocês vão conseguir ver o quanto ele desenvolveu ó mas é isso bora vamos ali já estamos de saída para também tá arrumadinha e eu mas ela fala hoje tá de mamãezinha e filhinha nós duas estamos de roupa mais ou menos parecida se guardar roupa tá uma bagunça mas se você não vai dar certo para eu dar uma organizada nele vocês vão ver é uma bagunça na verdade é uma bagunça de maquiagem tudo esparramado ali vergonha dele né não tenho ele ainda tá mostrando até aqui ó as roupas do pai dela pendurada na cadeira misericórdia nós estamos de mãe e filha a roupa dela igual a minha só a dela é laranja e a minha preta né então vambora partiu gente ó sacolinha com a fralda ali dentro tem uma lembrancinha minha garrafinha de água que eu não vivo sem a minha garrafinha mais não sai sem ela minha garrafinha preferida da vida aqui no carro tá a minha princesa ó como cresceu gente tem muito tempo que ela não aparece aqui no canal cobrida que só vocês vendo coloquei pra mim favor a garrafinha você me devolve tá só sacola e e coloquei do seu ladinho e devolve a garrafinha que a minha aguinha fresquinha e essa essa garrafinha tipo assim se ela ficar aqui esquecida dentro do carro é hora que a gente vai beber água ainda está geladinha porque ela é super térmica muito técnica ela é muito top e sem contar que ela é muito linda a gente tá ali mexendo no carro colocando água olha lá oi aqui no vídeo moco você não deu oi nesse vídeo você apareceu limpando lá mas você não deu oi nesse vídeo bora 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 a gente olha onde nós chegamos No chá da Sofia Olha que lindo o bolo Mas olha que lindo O pintinho, que gracinho Tá muito lindo, gente Tudo muito delicadinho Que perfeição Fico encantada com o bolo, né Quase não gosto de um bolo Olha gente, cheguei Olha quem tá aqui Oi, gente Cara, Dani Estou com uma colher na mão Cheguei ali preparando uma açaí Vocês ouviram um grito aí De 12 reais, não sei o que Ele já tava vendendo açaí Açaí dele, isso que ele tá preparando ali A gente tenta vender a sobremesa Com a fim desse, 12 reais Alguém compraria? Ele já vendeu Não, ele já vendeu o chupi chupi Ai, o chupi chupi já passou Daí eu nunca mais aviso com festa Vou comer de graça, como assim? Então, gente, é tudo brincadeira Que a gente tá comendo super à vontade Mas que alguém acredite, né É tudo 0,800 Tá doido? É que a gente tá comendo muito gostoso Nossa, Deus Eles não pararam Ali a Malu também Malu Gente, fiquei muito feliz que eles vieram Viu, os velhos? Nós é que ficamos muito felizes Porque acho que foi no do Lourenço, né? Que você ia trabalhar Só que eu não tava aqui Ah, não, você vai viajar É verdade Aí agora eu falei Gente, agora ela tem que vir E ela demorou um pouquinho Nós já tava preocupada Será que ela vai vir? Aí depois eu lembrei Falei, amiga, ela chega um pouco atrasada Aí ela chegou É uma orca em outra terra Ela é igual a de Anara Ela ama açaí Ama Marido aqui comendo Malu tá aqui pra ter naçaí pra nós Já? Por isso que eu tô falando Eu vou querer esse daqui com elas Gente, olha Lembrancinha A Rafa já encheu a bolsa dela ali Mostra a sua bolsa A bolsa dela não tá nem fechando mais Né? Levando as coisas Olha o que dá Acho que já tá mexendo Olha Não cabe não Vai dar certo não Gente, nós já estamos indo embora Né, Fala? Nós estamos nos despedindo Porque a gente como foi muito A gente está aqui com vocês Muito bom estar por aqui Obrigada, viu? Amém Eu agradeço a vocês Amém Essa é a próxima comemoração Né? Um ano do Borecente Ué, mas você só vai encontrar na próxima comemoração Né? Eu devia na casa Eu não sou também Eu não vou até a próxima comemoração Tchau, obrigada Até o próximo que faz virar gente Dá um abraço Gente, estamos voltando pra casa Né? Com o dia de dia A gente já estava lá Se despedindo do pessoal Olha essa hora Nessa hora, Brasil 140 Se eu não tivesse organizado a minha casa Eu ia chegar em casa Vocês acham que eu ia conseguir fazer alguma coisa? Você acha, Marido? Ia Hoje? Eu não Gente, ele tá debochando Ainda bem caro Pra ser um deboche Não ia conseguir fazer mais nada hoje 6,40? Ainda bem que eu organizei Gente, a gente é os atrasados do rolê Normalmente a gente chega no lugar atrasado, né Marido? Meu Deus Que vergonha Mas hoje a gente chegou um pouquinho atrasado Mas a gente chegou Deu tudo certo Conseguiu chegar lá Foi muito bom Igual no encontrinho que a Dani fez A gente queria muito ir participar A gente chegou aí, né Marido? Mas quando a gente chegou aí eu tinha acabado E a curva dos atrasinhos Normalmente é minha Que é eu que normalmente não me atendo pros horários Acho que vai dar pra eu fazer as coisas que eu tenho que fazer E quando eu vejo Olha nós saindo em cima da hora Igual hoje, não Hoje a gente saiu, eu acho que Em cima da hora No horário tava marcado pro chá A gente tava saindo de casa Mas enfim, o chá foi na casa dela Deu tudo certo A gente foi, participou Foi incrível Foi lindo Muito obrigada, Dani A Nara tava lá Eu já sabia que ela tava lá Que desde o dia que ela postou na casa dela Que ela já tava viajar Eu já imaginei A Nara vai estar lá E eu vou ver ela Eu tava morrendo de saudade dela A última vez que a gente se viu Foi quando eu fui na casa dela Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo também Pra vocês irem lá E a última vez que a gente se viu Foi o dia que a gente foi na casa dela E a gente se fala muito, gente Muito, muito, muito mesmo Direto a gente tá se falando E eu já tava morrendo de saudade dela A Fá até aqui, ó A Fá encheu a bolsa Gente, que vergonha Mostra Eu falo assim Que vergonha Mas é brincadeira Não tá, gente Ela só enfiou na bolsa dela As coisas que a Dani deu pra ela Ela não saiu pegando nada Ih, desfocou demais Voltou Ela não saiu pegando nada, não Mas voltou com a bolsinha cheia Que coisa boa é a volta da festa Com a bolsinha cheia, né, Marisa? E, gente, tava incrível A festinha tava linda Foi muito bom estar lá Foi muito gostoso Muito obrigada, né, Dani Pelo convite A gente amou participar desse momento E agora é só esperar a chegada da Sofia Gente, que princesa A gente tá doido pra beijar o rostinho dela Ver como ela vai ser Eu acho que ela vai ser a cara do Lorenzo E aí Foi isso Agora a gente já tá voltando pra casa Pegamos um trânsitozinho de leve Mas já já a gente tá em casa Se Deus quiser, né Ó Pegamos aquele trânsitozinho básico E, ó Mas já já a gente tá em casa Se Deus quiser, ó Vou mostrar pra vocês a hora 6h44 Vocês conseguem ver, né? Meu celular é triste Porque quando aparece a tela branca Não dá pra ver, ó 6h44 E a gente voltando pra casa Se Deus quiser Gente, enfim Em casa Graças a Deus Trem bom é coisa boa É... A Samarina, minha sogra Ela trouxe pra Rafa Lembrancinha da festa que ela foi, né Que ela foi numa festa de aniversário também Aí ela trouxe os negocinhos ali pra Rafa O que mais tem nessa casa agora é bala Rafa nem come tanta bala, assim Que ela não liga tanto pra bala, não Sabe? É mais é nos primeiros momentos, né Fá? Você empolga com a bala Mostra o negócio que você ganha, ó Peraí, deixa eu virar Ó, gente Ó a lembrancinha que a avó dela trouxe Do aniversário que a avó dela foi da Ana Cecília Que é a priminha dela Por parte do Pai dela Que é, na verdade Filha do primo do pai dela Olha que gracinha Ela quase não gosta de rabiscar, né Né, Fá? E aí é tipo uma tela, gente Ó, ela escreve Ó que legal Depois ela aperta Olha que legal Achei muito legal esse negócio Ó, é assim E é uma tela onde ela escreve E apaga É tipo um tablet mesmo Né, Fá? Ó É isso aqui, ó É muito legal Achei muito interessante esse negócio Hã? É um monte de cor E a Rafa ama desenhar, né, Rafa? Aí aqui dentro veio um monte de bala Salgadinha Aqui tá misturado Que ela pôs tudo junto, ó Do chá da Sofia Do chá da Sofia Esses pirulitinhos são tão gostosinhos Aí aqui dentro veio salgadinho Bala, doce, né? E aí ela tá aqui Se acabando Nas balas Tem trento E é isso, gente Agora não, amor Obrigada É... Vou ficando com esse vídeo Por quê? Porque senão ele vai ficar muito longo Se eu ficar estendendo muito Olha o resultado Deste cabelo, Brasil Eu não consigo não mostrar pra vocês Porque... Deixa eu desligar o ventilador O resultado é incrível Falei que eu não vou estender o vídeo, né? Mas... Eu vou mostrar pra vocês O resultado dos produtos Que eu estou usando agora Eu sequei o cabelo Com um secador, sabe? Porque... Eu ia sair, né? Aí eu escolhi secar Mas olha o tanto Que hidrata, gente O cabelo Tanto que o cabelo fica brilhoso Meu Deus Eu fui chocada Ó Olha o brilho desse cabelo Uau Soltinho Ó Vou mostrar pra vocês O que que eu usei hoje Mas... É isso Quer ver? Tá até aqui no banheiro E eu já vou mostrar de uma vez Ó, gente Até trouxe pra cá Pra me mostrar pra vocês Uma vez o shampoo Do kit manutenção Uma vez o shampoo Do... Do... Da... Da centímetro, né? Que é o shampoo De tratamento Antiqueda E usei a medula Que é do... Aqui, ó Faz parte aqui do cronograma Vou até colocar ela aqui De uma vez E aí esses foram Os que eu usei hoje E deixou meu cabelo Desse jeito Vocês viram Simplesmente perfeito, né? E é isso, gente Eu vou Me organizar Por aqui Pra dentar Vou tomar mais um banho Pra me lavar meu rosto Tirei essa maquiagem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar like Que eu trouxe mais vídeos pra vocês Deixa aqui nos comentários O que você achou do vídeo E eu vou ficar muito feliz Em ter vocês aqui comigo Às vezes, gente A minha vida é muito corrida E às vezes eu sinto reclamação de vocês Assim Ah, você não responde Gente A partir de quando eu comecei a trabalhar Eu comecei a não dar conta realmente De responder Mas sempre que eu vou lá E que eu leio Eu dou um coraçãozinho Eu deixo o coraçãozinho lá pra vocês E eu fico muito feliz Em ler o comentário de vocês Tá bom? Então corre lá Comenta aí Comenta bastante E é isso Dani, muito obrigada pelo convite Eu amei passar essa tarde aí com vocês E o vídeo foi esse Eu espero de coração que vocês tenham gostado Vou deixar o link pra vocês Se vocês querem Aliás, faz assim Quem quiser o link dos produtos Que deixou meu cabelo assim, ó Perfeito Comenta aí Comenta aí Me dá o link Então é isso Então é isso O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Um beijo grande no coração De cada um Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri